CASCÃO E CEBOLINHA CONTRA SONIC STEAM TAPES Ai ai ai! Ai ai ai! Não vai dar tempo! Não vai dar tempo! Ai ai ai! Nada como fazer o número 2 com toda paz e tranquilidade! Trancado! Mas só eu que uso isso aqui! Encontrei você! Caifou na cabeça de ovo! Eu cheguei primeiro! Quer usar o banheiro? Entra na fila! Mas já aviso! Vou demorar! Ei! O que está acontecendo? Depois eu te explico! Agora temos que sair daqui! Poderia pegar o cascãozinho? Hein? Hein? Se esse vídeo pegar 10 mil likes, vai ter continuação! O que está esperando? Barra limpa! Você está me devendo! Devendo o que garoto? Por sua causa, destruíram a minha patente! É o que? É o que? A sua privada! Você ainda usa? É! A sorte é que eu tenho duas! E essa está bem escondida! Cara! Eu só usei porque estava apertado! Agora a gente tem um problema bem maior! Que problema! O robô de Nick! Ele quer o meu DNA! Para fazer clones aperfeiçoados! Sempre essa história é de conquistar o mundo! Que vacilo! É o que? Xô! 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 Eu não tenho milho! Ei! Não fala assim com meu galo! Cebolinha! É uma galinha! É um galo! Não bota ovo! Ai! Ele me picou! Vem pro papai! Vem! Pega aqui sua recompensa! Nos veremos em breve, Sonic! Oh não! Ele pegou o meu pelo! Ainda bem que não foi o DNA! Mas ali tem DNA! Mas ali tem DNA! Finalmente! Meu plano está dando certo! Você será o primeiro de muitos! Por gentileza! Levante a mão! Por gentileza! Levante a mão! Hã? Quem sou eu? E o que sou? Você pertence a mim! E fará tudo o que eu mandar! Hã? 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 Eu não obedeço! Ordens! Ai! Ai! Para! 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 Eu que criei você! Ai! Ai! Eu não tive culpa! O meu galo estava com fome! Você é um irresponsável Não faz nada direito O que? A gente tem um problema Só pode haver um Não adianta Você não pode me vencer Ele tem razão Não tem como vencê-lo O que você está fazendo? Volta lá Confia em mim Eu tenho um plano Toma cascão Use a esmeralda do caos em mim Só assim eu posso vencê-lo Epa! O que é ele? Eu que sou o herói desse canal Perdeu Me dá isso aqui Seu abombadinho Me dá Parem Parem com isso Parem! Parem! Forte! Eu estou pensando É na minha privadinha É a última Passamos tantos momentos juntos Que fusão interessante Uma patente Com o Sonic Ele pode estar cedendo Mas é nosso amigo Acho que ele está Do meu lado Vamos dar uma vantagem para eles Se não Que graça tem? Eu não faço nada Certo Eu não faço nada Certo O que o Robotnik quer com a gente? O que ele quer eu não sei Só sei que tem que achar um banheiro Desculpa Desculpa Lobotnik Desculpa Me ajuda Me ajuda Por favor É o que? Tadinho Não tem amigos Não é? Não é isso O Shadow está fora de controle Quer dominar o mundo Sem mim Mas eu tenho um plano Vocês me ajudam E aí? Bora atrás deles? Mas o que é isso? Você vai sentir o poder Do meu galo Acho que ele quer brincar De esconder Deixa comigo Vou dar no pé Acolha nossa chance Tomik Sebo Cebolinha Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Quer fola daqui? Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma